Olá pessoal, eu sou o Simão Pedro, sou da direção estadual do PT, fui deputado, estou muito feliz em estar aqui em Ribeirão Preto, vim participar dos debates da Chapas, mas eu queria aproveitar e convidar você que é filiado no PT, dia 8 de setembro, nós temos o processo de eleição interna do PT, o PED, onde todos os filiados podem vir participar, dar sua contribuição, nós estamos também em congresso no PT, vamos eleger delegados para o Congresso Estadual e Nacional e aqui em Ribeirão Preto nós estamos apoiando o nosso candidato, é o companheiro Jorge Roque, ele é um candidato de unidade, apoiado por várias correntes internas, isso é uma novidade também aqui em Ribeirão Preto, porque sempre o PT aqui foi bastante dividido e a gente está dando essa, fazendo esse gesto para a nossa militância que é possível a gente se unir numa conjuntura muito adversa e numa conjuntura de reconstrução do PT. Então o Jorge é de uma, é de renovação do PT, é de uma nova geração de petistas, tem tudo para ser um grande dirigente, reconstruir o PT aqui, fazer o PT voltar a ser vibrante, participativo, sintonizado com a sociedade de Ribeirão Preto e por isso ele tem todo o nosso apoio, mas o importante é você vir participar e dar esse seu apoio também e trazer a sua contribuição para a gente refortalecer o PT, renovar o PT, para a gente voltar a ser aquele partido que a sociedade espera, um partido forte, participativo, feminista, socialista, antirracista e sintonizado com as lutas do povo, tá bom? Um grande abraço, até o dia 8.